Proalê! Cheguei ao ano 2023 Se eu quiser eu faço tudo outra vez Mano loucos, vida nova Enlouquecendo acho dentro de mim Cada vez mais louca O mundo perde Compensou a ridícula Estamos na espera Acredite O mundo melhor Para todos Pede lá fora Na noite Corre sempre Acabar com a população Tantos ridículos Falando acabar Com a humanidade Insanidade maluca Eles que estão A planejar Insanidade maluca Eles só vivem A massacrar O nosso Senhor Querendo massacrar O nosso Senhor É tanta loucura Na sua cabeça Que fazem Vida É tanta loucura Na sua cabeça Que fazem ele respirar Tanta loucura Nas suas cabeças Que fazem ele respirar Na loucura O ano de ridículo O ano de ridículo